O conhecimento que se leva da universidade é formado pelas experiências inesquecíveis que você vive nela. Quando você vive intensamente o aprendizado, é possível tirar o melhor dele. É possível fazer amizades que darão início a grandes negócios. Transformar sua matéria favorita em sua especialidade profissional. Aprender até mesmo com os erros. Mudar o seu futuro e o do mundo todo. É por entender que o melhor aprendizado é composto de grandes memórias que a Unicesumar promove vivências reais em seu dia a dia. Com estrutura e metodologia moderna, além de diversos projetos que permitem com que cada aluno viva a rotina da profissão. Venha viver tudo isso. Afinal, só quem vive a Unicesumar sabe.